Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal, um Como Kids. No vídeo de hoje, vamos aprender a colorir a nossa querida Peppa. Aqui temos um desenho da Peppa. Parece ser numa festa. Se calhar até numa festa de aniversário. E aqui está ela, com três balões. Também tem um chapéu de aniversário e um apito. O que vocês estão a ver é este aqui que costumamos usar nas festas para fazer aqueles barulhos quando operamos. Vamos começar a pintar, amiguinhos. Temos todas estas cores que estão aqui de lado. Vamos começar pelos balões. Vamos pintar um de vermelho. Aqui está. O do meio podemos pintar de verde. Vamos ver como fica. Uau, que giro que está a ficar. Por último, podemos fazer um amarelo. Uau, eles estão tão bonitos. Já viram? Que engraçado. Vamos continuar. Vamos passar à cara da Peppa. Vamos escolher um rosa. Vamos ver como fica. Fica muito escuro. Vou escolher outra cor, mais clarinha. Sim, gosto mais deste. Está muito melhor. E agora, o que mais? Vamos passar ao vestido. Vou escolher o vermelho. Gosto muito de vermelho. Uau, fica muito bonita. Agora, vamos passar ao nariz. Vamos buscar este rosa mais clarinho. Uau, que giro que fica. Gostam? Eu gosto muito. Por último, vamos pintar a nossa coordeneta que está aqui do lado. Vou escolher a cor laranja. Vamos ver como fica. Uau, fica muito bonito. Gosto muito. A boquilha pode ser... Assim, castanha. Por fim, vamos escolher uma cor para o fundo. Eu acho que vai ficar muito bonito um azul. Hum, vocês gostam? Eu acho que ficou muito escuro. Um bocadinho mais clarinho ficava melhor. Assim. Sim, já está muito melhor. Vamos pintar aqui estes passos que sobram. E já está. Já terminamos. Aqui está a nossa Peppa na festa de aniversário. Já viram como é rápido pintar um desenho? Amigos, se gostaram deste vídeo, deem-lhe um gosto. Partilhem-me com quem quiserem. E subscrevam o nosso canal, um como quis. Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos para vocês. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.